Hi, hello, it's me Li Wei, e hoje com mais Pokémon Shield! No episódio passado nós enfrentamos o ginásio do tipo fantasma, que me deu um baita trabalho porque eu tava totalmente despreparado pra lutar contra o fantasma, e depois de várias interrupções, o que já é padrão desse jogo, nós finalmente pudemos explorar a parte da floresta encantada que eu estava muito animado pra explorar, porém, foi uma baita de uma decepção. Mas, nós chegamos na cidade do ginásio de pufada que eu espero que me dê um pouco menos de trabalho do que o do tipo fantasma. Só pra lembrar, como eu disse no episódio passado, por conta da questão de falta de tempo, eu tô gravando esses episódios ao vivo lá na Twitch, então se você quiser participar da gravação, é só clicar aqui no link da descrição e conhecer o meu canal lá na Twitch. Também algo que eu não menciono nos vídeos faz um bom tempo é que o nosso servidor no Discord tá de pé e tá super ativo, então se você quiser participar, o link também tá aqui na descrição. Eu e toda a galera que já tá lá vamos ficar muito felizes em ter você lá também. Então vambora pro episódio de hoje que, como sempre, eu espero muito que vocês curtam. Vamos lá explorar a Cidade Nova, que eu esqueci até o nome dessa cidade. Na verdade, eu tinha que comprar coisas aqui, né? Coisas, eu digo, itens pro Pokémon. O poção e tudo mais. Inkay! Hello! Uh, várias fadinhas. Olá, criança. Frank? Esse é o nome do meu avô. Who asked you? Olá. Eu sou um Pokémon, tenha uma batalha comigo. The hell? Escute por um segundo. Scorebunny e... Sisslypad são espécies diferentes, mas ainda são ambos Pokémon. Scorebunny e eu somos espécies diferentes, assim como Sisslypad e eu somos diferentes também. Se você pensa assim, não há problema em me chamar de Pokémon. Eu não importo. Dude, you need help. O quê? Você não precisa se preocupar comigo. Até eu sei que há uma lógica bastante elevada. Eu... Eu queria me tornar um Pokémon uma vez. Ah... Boa sorte com isso. Ei, entendi. Uma mudança no estilo da moda também pode mudar a maneira como me sinto. Basicamente, se eu consigo me sentir como um Pokémon, seria como se eu me tornasse um Pokémon. Não acha? You need help. Vocês. Você poderia, por favor, vestir algumas roupas com um espírito ardente que personifique meus sentimentos ardentes? I'm leaving. Bye. Vamos ver o que tem aqui. Good day. Hello, Rodney. Bem-vindo. Tudo bem? Decidiu ver na minha live? Ah, não. Passaram a mão no meu fone. Oh, JB. Crime, hein? Aí não dá nem pra perdoar. Você está procurando pelo Frank? Esse sou eu. Assim... O que é isso? Você tem uma carta endereçada a mim? Eu tenho. Gente, eu esqueci completamente que eu tinha esse... Esse... Essa missão. Você entregou a carta antiga ao velho. Ok. Como está tudo bem, Rodney decidiu parar um pouquinho do Fortnite pra vir e dar oi? Agora, quem poderia estar me enviando cartas? Oh, ora, isso diz aqui que é da Paula. Isso me leva de volta a eras. Paula era o nome de uma garota com quem eu passava o tempo todo brincando quando eu era jovem. Ela ficou doente, mas eu me disse. Ela manteve em segredo o quão doente ela estava. Acabamos tendo uma grande discussão sobre isso. Então, me mudei não muito tempo depois daquela discussão. Nunca mais a vi depois desse dia. Como ela estava? Ela parecia bem, querida Paula. Eu não estou lembrado disso. Mas ok, ela parecia bem. É um conforto ouvir isso. Acho que devo lhe dar algo por esse presente que você trouxe. Pois você me trouxe de volta a um pedaço da minha juventude. Lenço da escolha? O que é isso? Você colocou o lenço da escolha no bolso de outros itens. O item é ser mantido por um pokémon. Esse cachecol curioso aumenta a velocidade, mas permite apenas o uso de um movimento. Oh, ok. Olá. Ei, não interrompa a nossa conversa. O que está acontecendo com as pessoas da cidade? O estádio do ginásio do Opal também é um pequeno teatro. Opal é a líder de ginásio há muito tempo. Muito, muito tempo. Opal é aquela senhorinha, né? Eu lembro dela. Ela apareceu para falar sobre... O... O... Esqueci o nome do guri que fica me interrompendo. Isso da hora. Hop. É isso. E a garota fala com espíritos. Bem isso. Oh, olha pra você. O líder do ginásio de StoneSide foi derrotado, não foi? Yes. Provavelmente você não conhecerá uma MT como essa. Vingança! Yes! O poder desse movimento de ataque será dobrado se o usuário tiver sido ferido pelo oponente no mesmo turno. Ter seu pokémon aprendendo movimentos diferentes tipos pode ser uma ajuda real. Você sabe. Yes, I know. A minha ratrem um dia foi uma ratena. Bonitinha. A evolução é um pouco complicada para os treinadores pokémons. Se um pokémon evoluir, ficará mais forte, mas sua aparência mudará. Você quer saber como tornar seu pokémon forte sem evoluir? Yes. Está bem. Vou te ensinar enquanto lutamos. Vamos ter uma batalha pokémon. Lady! Eu não me inscrevi para isso. Helena! Helena é o nome da filha do Nelo. Nelo, saudade do Nelo. Nelo me abandonou. Você é pedra, não é? Não, você é inseto. Ok, vai lá, Vulpix. É, eles estão nível 30 aqui. A gente está nível o quê? Eu não lembro quais níveis está o meu time. Ow! É, eu não sei. Vai que a Opal está 40. Pode ser que a gente esteja desnivelados. Super efetivo. Vamos lá. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau. que ainda pode evoluir ele gera defesa e defesa ou ok eu disse se você deixar um pokémon que ainda pode evoluir segurar esse e violita blá blá aumentaram ok tem que o lady bye como é que eu sai daqui ok oh chincho eu gosto desse pokémon não tem loja de roupa nessa cidade are you serious descansar ok eu quero roupa nova gente e não tinha um item ali em cima droga no vamos lá pegar o item mas eu não tenho loja de roupa que só tem três casas there's no way seriously no não tem que ter mais coisa nessa cidade não é possível a gente a gente vai direto para o ginásio não 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 deixa eu comprar alguns itens ali então e depois a gente vai lá na wild area vamos ver se tem alguma novidade perdida por ali olá la lady olá senhor estou aqui para comprar a o que bola grande bola produção super poção hiper poção eu vou comprar uma uma hiper poção só para ser umas 20 20 cacete é pode ser 19 vai agora a gente cobrou uma separada ok em que eu tenho algo para vender tô aqui para vender eu não lembro quais são os meus itens os itens que eu tenho para vender um mini cogumelo blá 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 mel pode ser vendido por um preço baixo na loja a pena pérola aqui pérolas dá para vender as pérolas corrente de pérolas em que o osso raro pode ser vendido por um preço alto nas lojas é vou vender o que o não tem necessidade disso a balsam musgo um cogumelo raro que exala uma fraqueza agradável pode ser vendido por um preço alto na loja bora vender bora vender que eu tô precisando de grana ok tem que vergonha e vamos lá no ar e ver se tem alguma novidade onde que mapa aqui eu a gente aproveita e treina um pouco também porque né e aqui eu posso vir para cá let's go e vamos ver se o que tem de novidade se tem algum pokémon novo aqui eu tinha deixado pokémons aqui não tinha meu pokémon foi grudado segurando um ovo eu não lembro nem com os pokémons ovo do trabalhador adversário você tem outro pokémon aí é no meu time ou tá mas já também eu sou uma pessoa lenta o pokémon guardado no na caixa envio para um depósito vejo o sumário do ovo mas mas eu nem lembro quais pokémons deixei aqui enviar para um depósito ao scorebunny tá aqui é isso né bem-vindo adversário como eu gostaria de pegar para o meu pokémon estar tudo bem mentindo assim eu só tenho o scorebunny mentindo que estão aqui que eu deixei os dois aqui no rancho mas os restos do pokémon que eu peguei são só esses que estão no meu time e eu não sou muito de ficar catando um pokémon à toa só para enfiar eles no box é eu gostava muito do lado era quando eu comecei a jogar porém agora tá me irritando um pouco porque tem sempre o meu meu deus é uma de sari não queria tanto uma eu quero tanto uma eu quero que nenhuma de sarina porém eu já tive uma no no pokémon sony moon let's go vai lá vox o uau ok buscar nervosa ok a gente tá muito desnivelado gente para próxima não 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 para trás só quero ver o que que tem de novo aqui. Nossa, não tem novidades na Wild Area. Já vi todos esses. Eu acho que eu vou tentar a sorte lá no Ginásio das Fadas, hein? Porque... Mini Cogumelo. Porque pra ter um ginásio assim tão próximo um do outro, é porque a diferença dos níveis não deve ser tão grande. Esse aí é o streamer de vocês matando Pokémon por diversão. Que horror! Não é por diversão, é pra mim subir de nível. What the hell? Ah, Krogank. Não, 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 não. Uh! Uh-oh. 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 Oh, gosh. Calma. Stilix é... A vida com... Stilix é... Metal, né? Ai, Vulpix, vai doer. Eu não posso correr, porque quando você cair com um Pokémon muito forte, ele não deixa você fugir. Bitch! É, você só tem tamanho. Minha Vulpix limpou o chão com você. Vai lá, Vulpix. Bitch! Só tem tamanho! Ae, Ivi, let's go! That was easy! That was freaking easy! Gente, vocês estavam com medo à toa. Olha quanto Butterfree! Uh, o que mais tem aqui? Oh! Ainda assim. Oh! Esse Pokémon... A sorte que ele era gente boa. A sorte que ele... Era de metal. E o Vulpix... A Vulpix é de fogo. Ah... Oh, você está forte! Você está forte! Vamos lá! Acer já está no sonho, vamos lá! Você é sério? Você é sério? Não! Vai lá, Rosélia! Rosélia, vamos! Mother Pfeiffer! Que desgrama de bicho forte é esse? Ok, esse... Esse pequeno bicho, cara! Esse pequeno bicho! Diga, Adriano, Rosélia, vamos! Esse pequeno bicho! Mother Pfeiffer! Ok, a Rosélia subiu de nível. Cara, eu queria só tomar a Pedra Brilhante. Hello! Uma Pedra Brilhante pra evoluir a Rosélia também. Eu preciso trazer a Vulk de volta. Na verdade... Gente, por quê? Tem que ter um Pokémon sapo! Não! Eu sou contra! Eu vou trazer a Vulk de volta. Ah, eu tenho aqui um reanimador? Tenho, né? Reanimador aí, 10. E aí eu vou acampar com eles. Poxa, o sapinho é mó fofinho ali. Onde? Em que universo sapo... Eu não conheço nenhum sapo que é fofo. E se existe algum sapo que é fofo, é mentira. É fake. Sapos são demônios. Demônios! Acampamento Pokémon, let's go! Vamos acampar! Yay! A Vulpix e a Eevee apostando corrida. Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? Ó, Eevee ganhou! Boa! Boa! Oh, meu Deus! Gente, acampamento Pokémon é a melhor parte desse jogo. Ninguém pode entrar no seu acampamento quando tiver... Tá, ok. Eu não quero ninguém aqui. Gyarados! Let's go! Olá! Tudo bem, meninona? Gyarados parece jogar com a bola. Ok. Bola. Bola, 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 bola. Aqui, Gyarados! Que? Ei! Sapos são fofos e eu posso provar. Não pode não e eu não quero ver foto de sapo. Não se atreva, hein, JB. Boa, menina! Tudo bem. Gyarados quer brincar muito. Vai brincar. Deixa eu... Deixa eu ver os outros. O que... O que está acontecendo, Eevee? Scandalosa. Mandei. Mandou na onde? Gente, alguém banhe o JB, por favor. Eu... Se você me fizer ver foto de sapo... Eu vou te... Eu vou te bloquear, JB. Eevee deseja conversar mais. Me diga mais. Eevee parece muito feliz por estar com você. Coisa gostosa. Eevee quer brincar com os outros Pokémons. Ok, vai lá. Toug... Toug stick. Toug stick. Let's go! Está ansioso para jogar. Vamos conversar. Quer muita atenção. Vai brincar. Que bonitinho. Ah, Rosélia e Eevee. A Eevee quer correr contra todo mundo. Eu não conversei com a Vulpix. Vulpix. Vem cá, bonitinha. Tudo bem com você? Vulpix está gostando de acampar. Vulpix está com fome. Oh! Ok. É, eu preciso fazer comida para vocês. Ah... Cardápio. Cozinhar. Let's go! Vamos ver se eu tenho ingrediente. Eu nem sei se eu ainda tenho ingrediente. Vou fazer de raiz e frutas. Eu preciso de mais frutas. Um, três. 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 E... Falta mais uma, né? Sério que você mandou foto de sapo, JB? Não faz isso comigo, não. É sério. Eu não gosto nem de ver a foto desse bicho. Ok, let's go. Vamos cozinhar. Vamos cozinhar. Bora lá. Vai ser o melhor, a melhor sopa da vida de vocês. Essa aqui vai ser. Vem cá, Eevee, me ajuda aqui. Vulpix, se você quiser me ajudar também com fogo, tá? Eu agradeço. Let's go! Ok, hora de mexer. Hum, eu vou sabotar daqui. Você não vai transformar essa Eevee em Vaporeon ou não, né? Não! Eu... Não porque eu já tenho a Gairados de água. A Eevee eu quero que ela vire uma Glaceon. Ou qualquer coisa eu deixo ela como Eevee mesmo. Eu nem faço questão dela evoluir. Concluído. Vamos ver se ficou bom. Cara, eu amo esse time. Eu sou apaixonado. Então eu não vou mandar foto de sapo não. Por que você não gosta de Vaporeon? JB. Curlis de ervas secas. Ok, vamos ver se ficou bom. Eeee! Por que? Que que você tem contra a Vaporeon? Tem uma amiga minha que o Pokémon favorito dela é a Vaporeon. Clássico Barrage. Yes. Ok. Estamos todos alimentados. Teus fofinhos. Ok, Eevee. Vamos lá. queue. Essa área aqui da Vaporeon. É mais. É mais fraquinha né. Fraquinha no sentido de. Oooo! Não! V VIVELE! Eu quero você. LAPRAS. LAPRAS! Não! Come here. Come here. LAPRAS! Não! Cara, deixa eu pular na água Eu quero aquela lapras Não Cacete, só a hora que eu tiver o veículo d'água Pra eu pegar uma Ou eu trocava minha gaiardos por essa lapras Tranquilamente Pra saber gente, vamos lá pra Tentar a sorte no próximo ginásio Porque Eu acho que A gente não deve estar tão desnivelado assim Enquanto eu acho que a gente está Tô onside, aqui Ginásio de fada Deixa eu só curar os pokémons Apesar que a gente Acampou e veio direto pra cá Então tá todo mundo bem Tô humilhado ainda Você se humilha, gata O único problema é que eu acho que eu não tenho pokémon nenhum aqui Pra lidar com fada A minha única esperança é que Os pokémons da Opal sejam Fada barra alguma outra coisa Da qual eu tenho vontade Oh! Marni, hello! Ah, desafiante Li Wei Eu amo o tema da Marni, gente Você já tem quatro insignantes de ginásio? Terei que me cuidar com você, hein? Urará! Olha, até Morpeco está cauteloso com você Peraí, Morpeco Não me diga que você realmente gosta de Li Wei Todo mundo gosta de mim, Marni Você não tá entendendo Eu sou a pessoa mais Adorável do mundo Já tivemos uma batalha séria com o seu pokémon É um desafiante de ginásio Acho que não há nada Olha, pegue um dos meus cartões da Liga, ok? Tem algum venenoso ou aço aí? Eu tenho a Rosélia de veneno Verdade, eu tenho a Rosélia de veneno JB, eu te amo Minha Rosélia tem golpe venenoso Valeu, Marni O que é com esse visual, hein? Isso significa que vou pensar em você como meu rival a partir de agora, ok? Ok, Marni Não há muitos desafiantes de ginásio e restantes, você sabe? Então vamos nos encontrar nas finais Você entendeu? Ok, bye, Marni She is cute Eu gosto da Marni Ah, obrigado por ter vindo conversar com seu companheiro, Poké Mascote O amor e sanário é apenas esta pokébola Aqui, experimente e veja por si mesmo Bola do amor O que que isso faz? Uma pokébola que funciona melhor a capturar um pokémon do sexo oposto ao seu pokémon Ok Who cares As pokébolas estão cheias de surpresas, você não acha? Não, não acho, e odeio você por ter me dado essa droga justo hoje Você parece forte, blá 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 Verdade, deixa eu pôr a Rosélia na ponta Que o JB me... me... salvou Rosélia Snips É... a Rosélia é venenosa só Mas é bom saber Let's go Desafiante, gostaria de desafiar nosso ginásio? Claro Então por favor, vista seu uniforme no vestuário Isso não será uma missão, mas um teste de habilidade É um exame muito sério Ok, lady Let's go Esse uniforme fica bem em você Agora relaxe, limpe a mente e vá quebrar uma perna The hell Ah, é verdade, teatro Teatro Eles desejam boa sorte assim Break a leg Quebra a perna Uh Olá, opa Ah, aí está Meu querido desafiante de ginásio Embora você realmente esteja com A falta da cor rosa Concordo Tinha que ter mais rosa no meu ginásio Estou procurando um sucessor para assumir o papel de líder de ginásio aqui Portanto, a minha missão no ginásio também serve como uma espécie de teste Ó, não se preocupe, é bastante simples Tudo que você precisa fazer é combater meus treinadores e responder as perguntas que eles fazem ao longo do caminho Porém, pense curiososamente antes de responder, criança Se você der uma resposta errada, as estatísticas do seu pokémon serão reduzidas Ah, mas se você responder corretamente, seu pokémon receberá um aumento de estatísticas Pense nisso como uma pequena pokém mágica do pokémon tipo fada para trazer as coisas interessantes Agora quero que você dê tudo de si Mostre-me o que você pode fazer Ok, opa Bye, lady Agora começa a sua missão no ginásio Lute com toda a sua habilidade Ok Oh! This is... Ok Melhor ginásio Tudo bem, ok? É hora de começar sua audição para ver se você é digno de se tornar o líder do ginásio Do tipo fada Anette Let's go, Anette Pritzy Oh, cute Cara, melhor ginásio Melhor gin... Já arrumou esse ginásio Tóxico Ferrão venenoso Let's go, Rosélia Ok Isso, Rosélia Eu acho que... Eu acho que... Questão Você conhece as fraquezas do tipo fada? Tipo venenoso ou tipo metálico? Tipo... A fraqueza? Tipo venenoso, não é? Pera, o que o JB mandou aqui? Oh, Grosso, socorro Ele falou, pronto, você tem tipo veneno e... O aço aí É, os dois são certos A fraqueza do tipo fada Tipo venenoso Tá certo Um dos pontos fracos do tipo fada é o tipo venenoso Ei, let's go Vai lá, Rosélia Ferrão venenoso Uh Ok Isso aí, Rosélia Ok Temos um problema Temos um problema sério Seríssimo aqui, cacete Vai lá, Rosélia Pra finalizar Ok Boa, Rosélia Quanto pokémon ela tem? Oh, Gyarados Ok, let's go Lurepuff Eu vou manter Vai dar bom Eu confio Valeu, JB Você é maravilhoso Uh Nível 34 Eu vou curar Eu vou curar, Rosélia Porque eu tô com medo aqui Só pra garantir Ok Ok, Rosélia Let's go Bola de energia What the... Ok Não, 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 não Volta, volta, volta Rosélia Tóxico Vamos montar um combo venenoso aqui Beleza Tá envenenado Choro falso Beleza Ok Agora sim, Rosélia Agora a gente já Começa a descer o cacete Let's go Ferrão venenoso Beautiful Isso aí, Rosélia Rosélia sofreu Cute Cute Let's go, Rosélia Dá pra você dar motivação Pro pokémon Mais uma vez Ferrão venenoso Let's go, Rosélia Caçamba Isso aí, Rosélia Ok Done Let's go You are done Se você se manteve firme com tudo que tem Não importa o que é certo ou errado Whatever Batatinha quando nasce Esparram pelo chão Entendo Não sei dizer o que a senhora Opa vai pensar Mas você menos Despertou Despertou meu interesse Eu não sei falar Jesus Bye, Lady Já pararam pra pensar que pokémon é tipo rinha de galo? Já Pokémon é algo muito estranho, mano Oi Eu sou a segunda treinador Não se preocupe com o questionário Vamos seguir em frente Eu tava pensando sobre pokémon esses dias O quão bizarro ele é O que eu tava imaginando Já pensou? Eu cato o Raja O Raja aqui atrás dormindo E vou falar assim Ah, vou tacar o Raja aqui no Na luta pra ele brigar contra um crocodilo E torcer pra ele ganhar Pra quem sabe a gente ganhar umas moedinhas What the hell, dude? Não Não Se você trazer esse conceito pra vida real É muito bizarro, cara Vou tacar o Raja ali numa luta contra um elefante E torcer pra que ele ganhe Ok Hora do combo venenoso de novo Tóxico Let's go, Rosélia Já parou não pra pensar o sabor de um pokémon, hein? What the hell, JB? What the hell, JB? Não me leve até esse ponto Ok Questão Qual era o nome da treinadora anterior? Anete Bitch, você não pode me perguntar Crap assim Como é que eu vou saber o nome da Creuza? Ok Fica a lição aqui De pensar a atenção no nome de vocês Era Anete Ok, let's go Bora lá, Rosélia Ferrão venenoso Eu tinha que perguntar coisas de pokémon Não qual era o nome da Creuza Que acabou de sair daqui Cabelinho Oi Karen Tudo bem Boa tarde Como tá essa tarde de domingo Bem-vindo à live Estamos lutando contra as fadinhas Aqui no ginásio Ok Vamos lá Vamos lá Vou até ir embora Ai que horror JTB Boa, vamos lá Vai lá Eu preciso lembrar o nome dessa Creuza Porque vai que a próxima me pergunta Qual é o nome da treinadora anterior Nem te conto ali Conte Conte que eu quero saber Ei Snips Aromatice Aromatice Que pokémon é esse? Aromatice O que do diabo é isso? Ok Vai lá Rosélia Tóxico Boa Pizza é muito bom Eu prefiro hambúrguer Mas ok Eu gosto de pizza também Mas entre pizza e um lanche Eu prefiro um lanche Rosélia Cara JBC me salvou lindamente Sabia? Eu tava achando Que eu não ia dar conta Desse ginásio Beijo drenante Ok Ow Essa crap Essa crap Hurt Vai lá Rosélia Vai Ferram venenoso Eu ia usar o giga dreno aqui Mas vamos manter O que tá dando certo Isso aí Rosélia Beijo doce Nooo 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 Uh oh Vai lá Rosélia Quando começa a travar Dessas travadinhas aqui É porque Que o switch O switch Precisa atualizar Não precisa A Não Valeu, Rosélia! Não! Não! Caramba! Ok. Quem? Aprender imitador. Quem tá prendendo esse golpe? Eve? Ah! Imitador. Usuário imita a movimentação... Não! Atrem e... Ivi subir onde é nível. Beleza. Tereza! Tereza! É o nome da Creuza! Não se preocupe com o sorte errado. Blá, blá, blá. Ok. Bye, Tereza! Bye, não! Tem mais uma! Eu posso sair? Eu preciso curar a Rosélia! Eu sou a próxima. Mas acho que você pode ser o que é preciso para se tornar o líder do ginásio do tipo fada. Teodora. Margrane. O que é isso? Isso não é uma fada! Isso não é uma fada! Não! Não, 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 não. Ok. Vamos lá, Rosélia. Nossa, meu Pokémon preferido aí. Você gosta desse Pokémon emo? Mas que é o Rosélia. Fangimento. Ele vira um baita... Ele entra lá naquela categoria de Pokémons meio... Ah? O que eu como no café da manhã todas as manhãs? Como eu deveria saber essa ch... Você é sério? Essa criança acabou de me perguntar o que eu como no café da manhã? Como é que é meu problema? Eu não me importo. Eu não me importo, eu não sei. Eu não me importo, eu não me importo. O que é que eu quero? O que é que eu quero? Quem me perguntou? Quem me perguntou? O que é que eu quero? O que é que eu quero? Tóxico Essa ch... cara! Ok Ok Gente, a Karen mandou oi e não me respondeu mais. Será que ela tá aqui ainda ou ela tá no first last? Deve estar no first last com o Ronny. Ok, bora lá Rosélia. Outro Rosélia. Oh, não Ataca da Rosélia, por favor Boa, boa 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 garota! Boa Rosélia ok para finalizar e Rosélia let's go vamos lá Rosélia eu confio o Rosélia aí você quebra minhas pernas agora sim Rosélia para finalizar let's go boa vai boa Rosélia já era o teu Pokémon favorito JB vou precisar aprender chama furacão o dos sons this sounds dangerous chama furacão o alvo fica preso dentro de um vórtice feroz de fogo que se prolonga por quatro a cinco turnos mas espera ela causa dano ou ela causa dano por turno eu vou eu vou trocar pelo fogo fato let's go tada chama furacão let's go vulpix are you serious you have another one gardevoir ok manter gardevoir eu não gosto de pokémon humanizado gente não gosto não era isso que eu ia fazer mas ok não era isso que eu ia fazer mas funcionou boa Rosélia o clarão deslumbrante vou nem opinar é se você gosta de evolução daquele outro lá que acabou de morrer ele é literalmente um roqueiro e aí e aí o meu problema com o pokémon humanizado foi que eu falei na live passada igual quando você vai pesquisar tipo imagens da própria guardia voar ou por exemplo o caso essa guardia voar é macho do guardia voar ou por exemplo do da banir banir não lopuni que é a evolução da banir e você vê as imagens no google e é tipo é nojento e e esse é o problema quando você cria um design de um pokémon muito humanizado você abre a porta para esse pessoal que vive nas profundezas do tártaro da internet dar asas à imaginação e outra pokémons são supostamente para ser tipo pets animais de maçom aí quando eles começam a ficar humanizados começa a ficar estranho o negócio ah olha a mágica vai para finalizar é por esse motivo que eu não gosto de Vaporeon mas o Vaporeon é literalmente um coelhinho de água bom é nunca duvide da internet para sexualizar algo que não é de teor sexual eu não posso contar o motivo e deveríamos nos concentrar no desafiante no desafio de ginásio mas o pau insistiu em fazer disso maldição e acabou o pau chega né aí acabou e eu gostaria de de voltar ao parabéns você concluir com o sucesso a metodologia do ginásio agora eu me pergunto se você cumpriu os padrões blá 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 e não cara você provavelmente precisar é eu quero salvar meu progresso e eu queria voltar ao centro pokémon tem como e não não tem a droga a mochila qual é aquele item que aumenta o o número de ataques do pokémon aumenta ou não volta aumenta o número de pp cacete vai rápido quando eu quero falar eu não consigo falar o que eu quero falar a a defesa e tem doce dynamax erva branca repelente blá 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 que foi aprendido por um pokémon e não era bem isso que eu queria mas ok morango doce e é pedra do crepúsculo capa do ceifador doce de e cacete eu não não é o item que eu queria erva da vida super poção é deveria ter comprado mas mas o 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 eu vou atacar eu tava na dúvida se eu ataco ou se eu curo eu vou atacar let's go vulpix eu confio em você yes beautiful vulpix let's go beautiful vulpix o 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 droga foi super efetivo mas não finalizou caramba você não tem rosa aqui vamos lhe dar vamos dar um pouco mas eu tenho rosa a maioria das minhas coisas é rosa ao o 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 não estou certa você trabalhou duro para reunir as estrelas dos desejos para ela apenas para que ela jogasse para que ela o jogasse fora como lixo uma vez que ela terminou com você venha comigo criança talvez eu possa ajudá-lo obviamente tudo depende de quanto trabalho duro você também deseja e você está me testando muito bem eu aceito na verdade pretendo garantir que você veja meus talentos completos e me conte tudo o que sabe sobre as estrelas do desejo o 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